Para a nossa atividade de hoje, vamos precisar de caixas de ovos, tesoura, tintas ou guaxas, peixos coloridos, pincéis e marcadores. Então vamos primeiro começar a fazer o nosso pintainho da Páscoa. Vamos precisar para o pintainho de dois pedaços destes, das caixas de ovos. Eu já pintei esta de amarelo, para ser mais fácil. Vocês podem pintar antes ou depois de fazerem o vosso pintainho, sim? Então vou recortar primeiro, vamos precisar de dois, duas partes destas. E aí E aí recortamos e temos duas partes sim agora vamos recortar com a ajuda da cartolina cor laranja fazer o bico para o pintinho podemos dobrar assim um cantinho da cartolina vamos recortar e assim temos o nosso bico assim vamos então colar uma parte à outra vou deixar aqui vamos colar estas duas partes colarmos a boca do nosso pintinho e colarmos a parte de cima com a parte de baixo fica assim como se fosse uma caixinha agora com a ajuda do marcador vamos desenhar os olhinhos vamos fazer um furinho aqui em cima e utilizar uma pena para ver como é que fica e aqui está o nosso pintinho vamos deixá-lo aqui assim para vocês verem bem até podemos desenhar assim a língua lá dentro aqui está o nosso pintinho aqui está o nosso pintinho agora a ideia é fazermos um coelho da páscoa como é que podemos fazer o coelho da páscoa? utilizando caixas de ovos sem ser pintadas por exemplo esta é assim vá digamos cinzenta vamos aproveitar esta da mesma forma assim e agora vamos acertar porque quando recortamos há umas partes maiores e outras mais pequeninas com a ajuda da tesoura vamos acertar e aqui temos assim esta parte já está agora vamos utilizar outra parte da caixa e fazer duas orelhas compridas e aqui temos duas orelhas agora vamos colar à parte as orelhas aqui sim um bocadinho de cola cola líquida ou cola transparente ou cola quente se vocês quiserem e aqui temos o nosso coelho muito engraçado agora se vocês quiserem fazer uma caixinha para colocar doces ou amêndoas só precisam de recortar outra parte igual para ficar em baixo atrás colocar uma fita cola para podermos abrir e fechar e colocar lá dentro os nossos doces e assim ficamos com o coelhinho da Páscoa e com o nosso pintainho e assim ficamos com o nosso coelhinho da Páscoa e com o nosso pintainho espero que tenham gostado beijinhos tchau 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 tchau